Então deixa eu me f*** aqui, vai de f*** pra lá Essa é a única declaração do rapaz de 19 anos suspeito de ser o mandante das mortes de dois jovens no bairro Previdenciários em julho deste ano O rapaz de 25 anos seria o responsável por executar o casal Ele preferiu não se manifestar Foi você que cometeu esse homicídio? Para a polícia, o crime foi motivado por uma dívida de droga Só que dessa vez, uma das vítimas é que tinha dinheiro para receber A polícia levantou que os envolvidos vendiam um tipo especial de rachis É um rachis à base de óleo e à base de cera De alto valor no mercado, ou seja, um grupo seleto apenas que tem acesso Nós conseguimos identificar uma pessoa que possui uma dívida com essa vítima E acreditamos que ele marcou com a vítima no domingo de encontrar com ele para comprar 200 gramas desse tipo de rachis E que ele não ia sozinho, que ele ia mandar alguém Nós acreditamos que tenha sido o executor, essa pessoa que ele mandou Porque nós tínhamos as características, todas as características do executor que batem com esse suspeito que nós prendemos hoje O suspeito mora naquela localidade Nós encontramos alguns objetos no veículo da vítima e conseguimos relacionar com esse suspeito Ambos se desfizeram dos celulares após o ocorrido Um deles, inclusive, mudou seu nome nas redes sociais Aumentando ainda mais esses indícios Não descartamos outras pessoas estarem envolvidas Por isso as investigações ainda estão em andamento E acredito que posso concluir esse inquérito ainda esse mês Os jovens de 21 e 22 anos foram mortos no início de julho Durante o patrulhamento, a PM se deparou com o carro E as vítimas estavam dentro da caminhonete Acreditamos que ela sabia desse envolvimento com o carro Mas não tinha muita relação, apenas tinha conhecimento Então acreditamos que estava no local errado e na hora errada E nós sabemos que a prisão desse suspeito Não vai diminuir a dor das famílias Mas pelo menos vai dar um senso de justiça para a sociedade E a sensação de dever cumprido por parte da Polícia Civil A capacidade de dever cumprido A sensação da presença entre os Catal nat Ihres opartês Acho אפ Sense de dever cumprido por parte da Polícia Civil A CIDADE NO BRASIL